Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, apresentando mais uma resolução para uma questão de matemática do ITA 2024, dessa vez sobre conjuntos e análise combinatória. Considere o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Qual o menor N natural, tal que todo o subconjunto de A com N elementos contenha pelo menos um par, cujo produto seja 256. Nessa resolução, a gente pode começar fazendo uma partição do conjunto A, tentando justamente agrupar ali os pares de números cujo produto seja 256. Por exemplo, o 1 com 256 está aqui, o 2 com 128 está aqui, o 4 faz par com 64, já que 4 vezes 64 é 256. 256, eles estão aqui, o 8 faz par com 32, já que 8 vezes 32 é 256. O 16 vai aparecer aqui sozinho, beleza? Então, veja só, isso aqui é uma partição do conjunto A. Se você unir todos esses conjuntos aqui, esses 5 conjuntos, se você unir todos eles, você vai ter o conjunto A. E a interseção de 2 quaisquer que você tomar aqui vai ser vazia. Então, isso aqui é uma partição do conjunto A. Escolher números do conjunto A é o mesmo que escolher números desses conjuntos aqui, beleza? Agora, será que observando o conjunto A e formando subconjuntos com 5 elementos, é sempre possível exibir um par cujo produto seja 256? Não, nem sempre. Porque, por exemplo, basta escolher um elemento em cada conjunto acima para formar um subconjunto com 5 elementos que não satisfaz a condição. Por exemplo, se você escolher sempre aqui um elemento em cada conjunto aqui, você vai formar um conjunto de 5 elementos, e nesse conjunto de 5 elementos, não vai ter par cujo produto seja 256. Por quê? Porque você escolheu um só elemento em cada conjunto aqui. Então, faltou o parzinho dele para dar 256, não é verdade? Então, aqui eu escolhi o 1, aqui escolhi o 2, aqui escolhi o 4, aqui eu escolhi o 8, e aqui só tem o 16. E formei aqui um exemplo, um conjunto com 5 elementos, no qual qualquer par de elementos aqui vai ter produto diferente de 256. Até porque o maior produto possível aqui seria 8 vezes 16, que dá 128, é diferente de 256. Então, se você pensar no N igual a 5, não dá. Porque é possível exibir um subconjunto de A com 5 elementos, no qual todos os pares de elementos que você pegar, o produto de cada um deles vai ser diferente de 256. Então, N igual a 5 está eliminado. Mas com 6 dá certo. Por quê? Observando essa partição aqui, ao escolher 6 elementos, escolher 6 elementos de A é o mesmo que escolher 6 elementos daqui, certo? Dessa partição. Ao escolher 6 elementos aqui, dois deles necessariamente fazem parte de um mesmo conjunto desses aqui, é ou não é? Isso significa o quê? Bom, imagina que você está tentando formar um subconjunto de A com 6 elementos e você não quer que exista nesse subconjunto um par de elementos cujo produto seja 256. Você está tentando fazer isso. Aí você pega um elemento daqui, um daqui, um daqui, um daqui e um daqui. Você já tem 5 elementos. Quando você for colocar o sexto elemento, você vai ter que pegar o parzinho de algum dos elementos que você já escolheu. Então, vai ter necessariamente um par de elementos cujo produto seja 256. Logo, todo subconjunto de A com 6 elementos satisfaz a condição. Qual é a condição? Sempre vai ter pelo menos um par cujo produto seja 256. Não é linda essa questão? É uma questão cuja resolução, esse argumento aqui se baseia no princípio das gavetas de Drichlet, é uma coisa linda com várias aplicações. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou, ele foi feito para te ajudar, né? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser e puder contribuir com esse projeto, envie um pix de qualquer valor para 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho